Fala pessoal, PG aqui para vocês. Mais uma novidade aqui da Lizard Fishing para o canal Espaço Pesca, para a loja Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador. Pessoal, hoje capa de carretilha. O pessoal pediu muito para mim. Pessoal, PG, conversa lá com a Lizard, vê uma capa de carretilha barata, acessível, queria proteger o meu equipamento, mas é difícil, só encontra material pesado e caro no mercado. Então, dá uma olhadinha na bancada aqui, pessoal. São duas cores disponíveis, o preto e o azul. Ficou bem bacana, material bem resistente, já vem com velcro para fechar, material bem resistente, legal mesmo, material forte. Aqui está um exemplo, inclusive, com uma Shotokan aí, para você ver como é que fica, fica bem bacana. Aqui a abertura dela, inclusive, dá para você, você tem esse material aqui para você pendurar, inclusive, fixar num cinto, alguma coisa do tipo, né? Então, essa aí é a capa de carretilha da Lizard Fishing, material que, inclusive, eu vou deixar a descrição aqui no link, do, vou deixar na descrição do vídeo aqui, o link para você poder acessar, aqui nesse vídeo mesmo. Só se você correr para baixo aí, na descrição do vídeo tem o link para você acessar e poder adquirir. barato e bom, pessoal, cores disponíveis, preta e azul. Capa de carretilha da Lizard Fishing, para você proteger a sua carretilha quando você for viajar, quando você for, de repente, pescar com mais gente no barco, para evitar de ficar raspando ali e acabar com a tua carretilha, tá bom? Fica bem bacana, dá um close aí para você ver, fica bem bacana, bem apertadinha, bem protegida, porque o material é bem grosso, tá, pessoal? Então, protege legal e é barato. Essa é a vantagem mesmo, o material feito sob medida aí, para quem não quer gastar demais, mas precisa, é essencial você estar protegendo o teu equipamento para a durabilidade aí aumentar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de dar o joinha para a gente, que é muito importante, deixa seu like para a gente e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, pessoal. O link desse material está aqui embaixo na descrição, valeu? Abraço!